Onde eu a cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora do rirei Lembrei de quantas vezes eu atendentei Mas não tava certo, não era pra acontecer Foi só o quê? Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Vou te amar Eu quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Acerto E tudo o que eu preciso Só você pode dar Quem tá feliz? Vamos em cima Onde eu a cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora do rirei Eu confesso que na hora do rirei Lembrei de quantas vezes que eu acreditei Mas não tava certo, não era pra acontecer Foi só o quê? Foi só você Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Eu quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Mas sempre vou te amar E tudo o que eu preciso Só você pode me dar Eita paixão E aí Tchau Galera da brilha Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Tchau Se inscreva no canal.